E aí galera, como é que vocês estão? Faz tanto tempo que eu apareço aqui, será que eu continuo assim com o E aí galera? Não sei não, como eu tô voltando, acho bom eu vir com um portão novo. Deixa eu ver aqui qual, já sei. Salve galera, como é que vocês estão? Galera, eu não posso nem fazer coisa aqui, porque tipo, eu já tô começando aqui esse vídeo errado, porque eu já tô atrasado, pessoal. Porque pra quem não sabe, eu vou viajar já já, com a banda, e tipo, eu tô atrasado pra caralho, família. Era pra eu estar lá de 4 e meia, e já são 4 e 40, ou seja, eu tô 10 minutos atrasado. O que é que eu tenho que fazer? Tenho que fazer minhas coisas tudo na pressa agora. Ainda bem que uma parte eu já fiz, né, que foi arrumar minhas roupas já, sossegado, já tá tudo arrumadinha no grau. Só falta o que? Eu tomar um banho, passar um perfuminho ali, botar uma roupa, comer, pra poder partir e viajar pra banda. Olha lá galera, o ônibus sai de 5 horas, de 5 horas, era pra eu estar lá de 4 e meia, já são 4 e 40, então eu tenho que me apressar, botar a roupa, pô, e ó, voado pra lá. Eu vou ter que fazer essas coisas, tipo, o mais rápido que eu posso, pessoal. Fiquei, tipo, não, não. Tô atrasado pra caralho, então, vou fazer essas coisas agora, galera. Rapidão. Já já eu volto com vocês. Banhozinho finalizado agora, agora o cara vai se trocar, que o pai tá monstro, tá? Na hora do cara agora se trocar, né, se arrumar pra chegar lá já, ó, bonitinho, pai, estranho. Mano, não sei se eu vou ficar bonito, mas pelo menos, não, no visual, o cara tem que estar pelo menos pai naqueles estilos, tá ligado? Agora o cara, ó, depois do cara banhozinho tomado, velho, o cara não quer guerra com ninguém, só sossego, cara. Banhozinho tomado. Agora é só botar aquela roupazinha no grau. Comer algum ranguinho, botar alguma coisa pra comer, e, ó, partir, viagem, voado. Eu sou uma onda, viado, eu tô atrasado, e ainda tô inventando de filmar, velho. Pra mim, aí, filmar ainda atrasa mais ainda, que a pessoa fala, e, mano, eu vou tá aqui, vou ter que fazer as coisas tudo na pressa, velho. Fazendo aqui tudo nas pressas, porque, não sei, mano. O cara aqui é doideira demais, eu vou ver se eu só volto, só quando eu tiver tudo terminado, porque, senão, se eu vou ficar falando aqui no vídeo, eu vou perder meu tempo, porque eu vou acabar perdendo o dia. Então, eu vou sair aqui mais uma vez, já já eu volto, já já eu volto. E aí, será que o pai tá massa no visual? Ó, o pai é no grau, ó. Só falta agora o cabelo, pá, meter o grau no cabelo, pra ficar na régua. Agora o pai aqui, vai dar agora só um trecho, trato no cabelo, eu acho que tá precisando, cara, agora aqui, ó, só dar um tratozinho no cabelo, eu acho que agora você dá pra ver melhor. O pai tá precisando, né, vai dar um trato no cabelo. O cara, pega aqui um cremezinho básico, eita, porra, tá acabando. Isso. Um pouquinho creme básico, só, passa no cabelo, movimentos circulares, passa aqui, passa aqui, passa aqui, dá uma chacoalhadinha. Faz assim, papuf, pronto, o cabelo já tá no grau, quer dizer, eu acho que tá no grau, né, velho? Só quando eu venho no espelho. Agora só falta mais coisas, que agora eu vou comer, comei, depois que eu comei, o vapo, partiu caminhada pra, pra viagem. É nóis. Depois de eu me arrumar completo, nada mais do que aquela comidinha básica, que é o quê? Um cuscuzinho com leite, zoada do set, então, ó, que é o prau, assistindo, ó, os 10 mandamentos, espero que eu não tome strike. Tá gostando, minha mãe? Minha mãe? Minha mãe? Tá gostando dos 10 mandamentos? É bom? Diga aí, se é bom? É. É bom mesmo? Quem começou a assistir foi eu. Diga aí, minha mãe, mãe. Quem começou a assistir foi quem? E quem é que terminou? Pra vocês verem como é que funcionam as coisas. A pessoa começa a assistir as coisas, e quem termina sempre é o pai e a mãe. Tá precisando de ser que terminar. Rapaz, é complicado, né? Voltar até a comer aqui, porque o negócio é complicado. Depois de ter batido aquele velho rango, né? Vamos se arrumar. Que o pai agora tá pronto pra ir, filho. Vou botar agora aqui na bolsa, porque o pai, velho, o pai tá estourado, velho. O pai, ó. Vou botar as coisas aqui tudo na bolsa, porque aqui, velho, o negócio é pendível. O cabelo do pai tá na régua, filho. Vou botar tudo aqui na... Fecha, sei lá da fé. Fico cheio de ódio, velho. Quando eu tento fechar o negócio, eu não consigo. E também, só que uma... Com a mão, velho. Ô, caceta. Pronto. Pronto. Agora sim, fechei, hein? Vou botar agora a bolsa aqui nas costas. Será que eu consigo, velho? Botar. que dificuldade, vai, pra fazer as coisas com a mão. Agora sim, o pai tá estourado. Chapéuzinho da banda, não vou botar, porque vai estragar meu cabelo. Esses caras pegam a viagem, velho. Escuridão da porra. Agora tô chegando, né? Tchau. Puxa, mãe. Beijo. Vamos pro tema. Tchau, vou tomar praia. Eu vou levar travesseiro, não. Vou levar só o lição mesmo. Tá, tchau. Puxa, mãe. Mas como é que eu vou fechar? Só vai ter que ir fechar. Tchau, tchau. Agora partiu, né? Caminhadazinha atrasado. Eu nem sei nem que hora, mas parece que é 4,50. O cara aqui veio pelo bagulho. Tô sem relógio, o cara só dá pra ver pelo celular. Dá nem pra ver eu, vai escurido. Dá pra ver só o sorriso. Agora sim vocês conseguem ver eu de boa. Minha sorte é que o negócio aqui é bem perto, eu vou aproveitar essa caminhada que eu tenho daqui pro local, que é, eu vou até conversar com vocês, porque tipo, eu tô fazendo esse vídeo aqui, mas eu pensei muito antes de fazer esse vídeo, porque eu nem sei se vocês lembram mais de mim aqui nesse canal, porque quando eu criei esse canal, eu tinha exatamente 13 anos e aconteceu que ai, garganta vai tá aqui, lateirando. E aconteceu que como eu era criança ainda, quer dizer que hoje eu ainda não sou criança, hoje eu sou um adolescente já, eu tenho 13 anos por aí, 12. Aconteceu que eu postar vídeos engraçados, meus vlogs de zoeira, aconteceu que o povo ria de mim, tipo, como eu era criança, muito, muito criança, isso meio que aceitou muito eu, e isso acabou que me desanimou do canal, fez eu tirar todos os vídeos, resultado, vocês não tão me vendo, velho, nessa escuridão, resultado, vocês nem, eu saí do canal sem, parei de postar vídeo, sem dar nenhuma notícia pra vocês, e tipo, foi assim, excluir os vídeos, pessoal, em vez de eu privar os vídeos, não, os vídeos eu excluí todos eles, tipo, não dá pra recuperar os vídeos, já tentei de várias formas, tentar recuperar, não dá, e acontece que eu decidi voltar com o canal, agora eu já tô com 15 anos, já na cara, eu tô nem aí, agora eu sei fazer também um negócio mais organizadinho, sem um pouquinho falar mais, porque quando eu era criança, pessoal, você não tinha noção, eu não sei se vai ter alguém aqui, porque vai lembrar ainda, eu não sei nem, se vocês lembram de mim, eu não sei, eu não sei nem mais, como que fala nesse daqui, pessoal, eu não sei gravar direito, eu não sei mais nada, eu desaprendi de tudo, pessoal, depois eu vou tirar um vídeo aí, pra falar pra vocês, o que aconteceu, quando eu tava, enquanto eu estava fora aqui, desse canal, o que aconteceu, enquanto eu estava fora desse canal aqui, eu tentei fazer outras vidas, na internet, assim, tentei criar outros canais, pessoal, se vocês quiserem saber, o que aconteceu comigo, quando eu parei, de postar vídeo nesse canal aqui, vou deixar um, ou vou, deixa aí like, ou comenta aí, comenta aí, se vocês quiserem, que eu vou fazer um vídeo completo, pra vocês, pessoal, e vocês vão perguntar, a banda fanfarra, que eu participo, é banda fanfarra municipal, daqui da Barra de Santo Antônio, eu tô indo aqui, pegar uma viagenzinha sossegada, nós tá indo, viagem, parece, eu não me engano, é São Braz, longe, pra caceta, pra caralho, longe demais, eu tô chegando lá, tem que sair essa hora, pra chegar lá na hora certa, chegar lá na hora certa, pra dar um rolezinho, chegando lá, eu vou ver se eu consigo, filmar algumas coisas boas, pra vocês, já tô chegando aqui, ó, os caras pretos ali, rapaz, é foda, chegando lá, eu vou ver se eu filmo, alguma coisa pra vocês, tô com sono do caralho, chegando lá, eu tenho que filmar, alguma coisa pra vocês, porque, se eu não me engano, falaram que lá, é a divisa de Segipto, ver se eu consigo, filmar alguma coisa pra vocês, tô chegando aqui, nada de visão, nada de visão, vou parar a filmar, já já, eu falo com vocês, que agora chegar aqui, é só esperar o busão, pra ir, essa viagem, vai ser uma viagem, na porra, quem é esse Jair, foi, aí tu ficou aí, esperando, olha pai, olha o rosto de sono, não é, eu tô sem tumbi, e ainda cheguei atrasado, o cara, que não tem ninguém, que não chegou aqui, não, mas por causa da hora, rapaz, tu tava aí, são braves, os caras tão falando aí, que é divisa de Segipto, é, 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 não chega não, velho, que eu tava falando aqui, o cara chega um xingar não, o cara chega cedo, aí chega, fica com esse rosto de sono, o cara chega no horário certo, não tem ninguém, eu pensando que eu tava atrasado, e veio correndo, fui, esse povo sei não, é, o povo é complicado demais, agora vamos ali, comprar um lanchinho, não é não, se conseguir achar lugar, lanche aberto essa hora, porque, porque que hora é, olha gente, 4 e 35, 4 e 35, os pôs, o meu relógio tá muito adiantado, é, 4 e 53, os meu relógio tá adiantado, mesmo assim, os meu relógio tá muito adiantado, hoje tu acha que tem não, viado, coisa aberta essa hora não, vamos ver, os pôs, a gente vai andar tanto, tanto aqui, nada, beleza, a gente vai andar no tour aqui, ó, as 5 horas a gente tem que tá lá, é, muito doido, viado, o cara, o viado, o viado, o mal bom é que tu vai, o momento tu vai dormir, já dá e passa, um pouco do efeito do álcool, né não, eu tô com o fone mesmo, eu tô com o fone, também tu muito doido, todo tonto, como é que tu vai achar tuas coisas, porque é só no vlogzinho, viado aqui, ó, vlogzinho, viajando, viagem longa do céu, é depois de Recife, boa, depois de Recife, eu tava vindo com os caras, os caras tá falando que era na divisa do Segipte, já tô sabendo dessa agora, falaram que era na divisa do Segipte, agora já é depois de Recife, eu sei, muito longe mesmo, já tem como, já tem os três e dois do relógio, já tem como, mas nesse busão, viado, esse busão aí é lento, não é, quase cinco, eu acho que é seis horas, muito grande, ainda bem que eu cortei o cabelo, tô na régua, o cara aí, eu vou entrar aqui, também tá aí, eu vou entrar aqui, nem por calma, pra eu mesmo abrir a venda dele, não, pra gente comprar um negócio aí, bicho corre rosa, é o viado que tá vindo aí, é o cara, é o Emerson, nem vê se o bicho abrir a venda, vai pra nós, homem, bicho corre rosa, e a voz, quer abrir a venda aqui, pra gente comprar, tem venda aqui não, viado, eu nunca vi uma venda nessa rua aqui, só vi essa e aquela ali, e pra tá aberta essa hora, só se for um cabaré, é um cabaré a vender, é sim, um cabaré, oi, oi, abri, oi, 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 agora só, partiu, mas o nome da seguida, tem o cu, é o teu cu, é o teu cu, viadinho, são brais, hein, com um viadinho aqui de lado, a ressaca da peste, Os cara que bebe é a desgraça Cachaceiro é a desgraça Meu mano comendo um rango Tá gostoso Tá gostoso Diga aí Tô te fumando Gosta de te enrolar agora Bom dia aí pra essa galera Bom dia uma porra, boa tarde Bom dia, viadão, 11 horas já Dormi a viagem toda, não deu pra filmar nada A viagem A gente saiu de 6 horas, chegou de 11 horas Gostou o que? Acho que é umas 5 horas de viagem É, viadão Agora vamos partir ali Se pá vai ter um ranguinho Ei, Gondinho, deixa a moça lá aí Se tem responsabilidade, bota aí, viadão É não, bota aqui Se viadão aqui Se pá vai ter um ranguinho Se não tiver um O carro carregador, o carro, o carro Quer botar o que desgraça na minha bolsinha aqui? Fica perto É o que, viadão? Eu tô mais trago que um ou desconto do seu salário Se viadinho O cara é a perda E aí, cadê a escola? A escola é a linha Bora, José Me chamar de coelhinho Me chamar de coelhinho Bora, José Passa aí, garotão Não é que a gente fica com a mala da menina Bora, viadão Chega o seu foto novo Bora, bora, bora Me chamar de coelhinho Me chamar de coelhinho Depois pega os instrumentos, Viana Vai pegar os instrumentos? Vou pegar daqui a pouco Vou pegar daqui a pouco Me chamar de coelhinho Daqui a pouco eu pego Escola Municipal de Educação Básica Deputado José Medeiros Me chamar de coelhinho Que cara de sono do set eu tô vendo Me chamar de coelhinho Me chamar de coelhinho Ó o rango Ê rapaz Eita porra a altura do canto Geraldo agora vai ser Oxe, já é pra se arrumar agora, hein? Que já é pra se arrumar agora, hein? Que já é pra se arrumar agora, hein? Essa porra é doida, ó Essa porra é doida, ó É doida, cara É doida, cara É doida, cara Sim, agora não vai pra onde? Agora é o rango, né? Tô com a fome Agora é o rango, né? Tô com a fome Bota aí em qualquer canto, irmão Oxe, e já é pra trazer os instrumentos, hein? Eu tô com a fome Ê, pega os instrumentos de vocês Só pega o que vocês vão tocar Pra não... Pra não bagunçar, né, mano? Beleza, beleza, beleza Bora, José Pegar os instrumentos, né? Pegar os instrumentos mesmo E chamar de coelha O cara tem que parar Como é o cara vai pegar só com a mão Agora é só Partiu Mandela Já já nós volta Partiu agora Se vê esse rio Rio seco da porra, velho Mentira, viado Isso tudo aqui era rio Que secou Não tem não, velho Ó, se liga Ó, se liga Isso tudo aqui era rio, viado Era não, velho Oxe, o cara vai melar o pé todinho aqui, homem Puxa ali o riozinho massa ali Corre, cara Corre A sandália do cara ficou só o bagaço Tchau, lombada Como é que você conheceu tudo aqui, hein, homem? A ladeirinha assim é básica Poxa, a gente já sobe por aqui, homem Quando for Já pescou, já? Já pescou Já pescou? É massa pescar Agora vamos pegar o diabete no açaí E pescar é massa, viado Quando eu tava de férias Eu passava lá na casa da minha avó de Movan Eles, todo final de semana, ia pescar na sul Não tem jacarenada aí, aí não tem nem pirarucu Conhece pirarucu? Olha aqui, ó Oxe, rio tem muitas sapas, ó Só sobrou isso do rio O rio feio deu certo Os caras não enxamam do certo, só não o rio Olha, eu tenho certeza que pra lá Pegando o reto aqui Chega o feio? Tu acha que chega? Eu acho que eu chego nadando até lá Mas tá bom te falar besteira, mano Se embora, mano Falou, meu Falou, meu Falou, meu Filho da manu, viado Doideiro agora vai assim na banda A gente tocar, pegar um perturso Oi? Oxe, assaltado, oxe, ô covo, viado Tô vendo a tu? Dá o celular assim na mão Vindo na terra estrangeira Que eu nem conheço Oxe, ô covo, velho A gente vai pra onde? Não vai ter medo, sabe? Oxe, eu vou pro rio Pra outra já ser o caminho do rio Oxe Eu viro uma sereia, homem Oxe, ô covo Tchaladeira Ei, velho O cara falou que esse percurso vai ser doideiro, homem Quero... Descansar, né? Que o homem não é de ferro Descansar, né? Que o homem não é de ferro Hora de descansar agora, né, velho Depois de um tempinho tocando Descansar um pouquinho E aí já vai tocar de novo Foda, velho O cara toca com sol, mano Ainda foi nada do percurso Foi nem metade Foi nem metade do percurso Ainda tem muita coisa Descansozinho sossegado agora Aí, ó Como é que funciona aqui, ó Descansozinho básico Quem não sabe eu toco isso aí, ó Bumba É isso que eu toco aí Os cara preta Descansozinho sossegado Mais tarde vai tocar de novo Descansozinho Descansozinho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.